Na terceira conferência de cultura de Limoeiro que aconteceu durante todo o sábado na FACAL em Limoeiro, nós estamos recebendo o Feliciano Félix, que hoje é conselheiro de cultura da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Ele que tem uma atuação intensa nas artes cênicas, em produções culturais em Limoeiro, foi um dos palestrantes. Ele fala primeiro sobre o tema que ele palestrou aqui e depois da importância da realização desse evento. Feliciano. Bom dia, foi um evento bem proveitoso, bem participativo. Os artistas atenderam ao chamado em massa, então o auditório esteve lotado durante todo o evento. E o tema abordado foi os desafios da cultura no pós-pandemia. A gente sabe que quando chegou a pandemia o setor cultural foi o mais afetado, foi o primeiro que parou. perdemos muitos postos de trabalho e perdemos também muitos amigos e muitos artistas que... O prejuízo maior, né? Exatamente. Então o prejuízo maior não foi financeiro, foram os prejuízos em vidas humanas. As histórias se refazem, os espetáculos se refazem, mas as vidas que foram... Exato. Então as vidas elas não se recuperam, né? Os espetáculos eles se reinventam, eles voltam, né? E o debate foi muito proveitoso no sentido de discutir as possibilidades, as saídas e como é que se vai fazer daqui para frente nessa retomada. Então a pandemia está acabando, o movimento cultural está voltando, mas ficaram muitas lacunas. A gente precisa de incentivo, de recursos, precisa de formação, capacitação e precisa lidar com esse novo normal, com esse novo momento. Então a cultura ela tem que dar esse salto no pós-pandemia e isso é o que foi discutido junto com os artistas da cidade de Limoeiro e da região. Por ver essa conferência, qual o nível que está hoje o trabalho da cultura, dos artistas, do movimento popular em Limoeiro? Além do galpão das artes que você conhece de perto, como é que você está vendo a situação cultural de Limoeiro hoje? Olha, Limoeiro é uma cidade que é referência e é exemplo para todo o Pernambuco e por que não dizer para o país. Então aqui são forjados grandes espetáculos, grandes artistas, grandes nomes, nomes nacionais que já estão aí na Rede Globo, na grande mídia, fazendo novelas, fazendo filmes. Então Limoeiro para mim é uma grande referência, sempre foi e sempre será. Então é uma cidade que fomenta a cultura o ano inteiro e isso a gente tem que reconhecer, parabenizar e dizer que não só os artistas da cidade, estão de parabéns, mas toda a cidade, todo cidadão de Limoeiro que tem essa oportunidade de ter essa cultura com essa dinâmica e com essa pujança que a gente só vê aqui em Limoeiro.